Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião. Eu quero agradecer a você que nos dá essa carona através também das ondas do rádio, é você que está vendo o programa Opinião através da rádio 9FM. Agradecemos a todos aqueles que nos levam o smartphone através do tablet, do computador ou mesmo do carro através da TV digital. Muito obrigado. Olha só, um homem criador de cavalos passou um momento muito adverso na sua vida. De repente alguém o procurou que trabalhava com ele e disse, chefe, o patrão vai ficar chocado com o que eu vou dizer, mas o seu cavalo acaba de cair em um buraco. Ora, ele ficou realmente muito triste. Aquele cavalo era o mais caro que ele tinha e ele ficou realmente chocado em poder perder aquele animal. Foi até o local e descobriu que o cavalo estava dentro de uma vala de mais de 6 metros de altura e que não tinha como retirá-lo de lá e que o cavalo estava realmente condenado à morte. E aí ele fez o seguinte, chamou seus trabalhadores e dissem, pode começar a enterrá-lo. Ele vai morrer mesmo. E aí todos começaram a jogar a terra sobre aquele cavalo e a terra caía no lombo do cavalo e o cavalo, assustado, sacolejava e a terra foi caindo e o cavalo foi subindo até que ele conseguiu sair daquele buraco. Às vezes a gente pensa que não tem mais oportunidade, que não tem mais expectativa nenhuma. Olhamos assim para o Brasil, olhamos assim para a nossa cultura, olhamos assim para a nossa vida. Quando esse momento chegar, você deve olhar para o outro lado e ver que existem pessoas capazes de sacudir aquela terra e jogar tudo para o lado. E lentamente, e subindo, passo a passo, até que saia da situação difícil. Muito, mas muito bom dia pela sua companhia. Hoje, aqui do meu lado, nós temos duas pessoas ímpares da sociedade pernambucana, que nos enchem de orgulho de poder participar de um programa com a presidente da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, que é Arari Marrocos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a você e todos que estão dentro do programa. E Valmiré Dimeron, eu sempre esqueço esse nomezinho, Dimeron, ele que é presidente do Instituto Histórico, também da cidade de Caruaru. Bom dia, Valmiré, mais uma vez, né? Isso, bom dia, Rosmar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, Arari, nossa companheira de trabalho. E bom dia também aos espectadores e aos ouvintes do seu programa Opinião. Eu não sei se vocês já começaram a sentir o cheirinho aí, né? Não sei se a TV já transmite cheiro, mas se não, você já deve ter percebido que o nosso programa só cheira à cultura. Então nós vamos falar muito sobre isso. Primeiro vendo esse documentário muito importante, falando de documentos do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que devem ser restaurados no Recife e quão importante é manter viva a nossa história. Vamos ver a matéria da Folha de Pernambuco. O Instituto Arqueológico existe enquanto instituição é privada. desde 1862. Ao longo desse tempo, ela foi recebendo doações, não só dos sócios, mas das famílias pernambucanas e muitos objetos da sua vida comum, da cidade, os acontecimentos, ora foi a câmara com suas atas, enfim, uma quantidade enorme de documentos. Esses documentos, praticamente, eles contam a história de Pernambuco desde esta data de sua fundação. É um material riquíssimo e que foi organizado, com algumas peças, em um museu onde a sequência dos objetos dão uma ideia da história de Pernambuco. Entre os objetos que estão guardados, que é o arquivo que é exposto, estão aqueles voltados à Revolução de 1817. É uma revolução republicana de maior interesse para Pernambuco. Esse material riquíssimo precisa e necessita ser restaurado. Para esse fim, o governo do Estado nos deu uma ajuda inestimável, no sentido de que este material será, após a liberação dos recursos, será restaurado e constituirá uma exposição comemorativa desta data de 2017. Nós convidamos, na oportunidade, a população que lê a folha para que visite e veja um momento de vida do Estado como se fosse um momento da vida da sua família, dos seus antecedentes, do passado extraordinário deste Estado magnífico. A gente cuida muito pouco da nossa história, da nossa cultura, da nossa arte. Agora há pouco eu estive me dirigindo do São João ao pátio de eventos na cidade de Caruaru e passei por um episódio interessante. Que episódio foi esse? Uma pessoa que estava do meu lado olhou ali para a estação ferroviária e simplesmente disse Rapaz, isso aqui deveria ser demolido, né? Fica feio nessa região. E eu parei, olhei e disse Não, isso é um patrimônio histórico. Ele fez, é, mas é muito antigo, já era para ter lutado abaixo, ter construído aqui um prédio moderno. Então está faltando nas pessoas, talvez, cultura. A gente passou isso com o prédio da Rádio Difusora, depois Rádio Jornal, que realmente é algo belíssimo e que hoje está provado que pode conviver o moderno com o antigo, no mesmo ambiente e harmonizado. Então é isso. Concordamos. E você falando aí exatamente, o prédio da estação ferroviária é a sede do nosso Instituto Histórico, né? Ali no primeiro andar é onde nós funcionamos. Quiseram lhe despejar. É, nos entestece. E estávamos comentando também agora que a Fundação de Cultura, que é quem cuida, ainda que informalmente, daquela área, conseguiu uma doação de tintas e estava promovendo lá a repintura do prédio, que estava muito suja, pichado, grafitado, etc. E em cima dessa pintura nova, dessa semana, eu já acabei de fotografar, já estão rabiscando, já estão grafitando, sujando novamente esse trabalho. Então é, de fato, a falta, primeiro, de educação doméstica, de educação cívica e de educação patrimonial. Doméstica também. Doméstica, doméstica, essa é, é, infelizmente a inversão de valores, a impunidade, porque um país que banaliza a vida e a morte, imagine o valor que ele dá ao seu patrimônio. E por sermos um país tão jovem ainda, em relação a outras nações, o Brasil é uma criança. Então, é, de fato, um desafio imenso ainda a ser vencido. Acabamos de ver essa matéria maravilhosa aí do Instituto Arqueológico e sabemos da luta dos nossos confrades, né? Inclusive, tivemos uma reunião em Pesqueira e vamos também aderir, nos fortalecermos, os institutos do interior com o da capital, para que nós tenhamos também algum aporte financeiro dos órgãos governamentais. Porque essas entidades de iniciativa privada têm uma importância fundamental na preservação da memória. Geralmente são amantes, são colecionadores, amantes da história, local. Enfim, somos desafiados, né, diariamente, a manter viva essa nossa memória. A gente lembra que o prédio da Rádio Jornal, na calada da noite, quase que era implodido. Você foi uma das pessoas que foi lá praticamente abraçada, né? Não, foi Rafael Barros, o poeta, né, falecido, também acadêmico, ex-acadêmico. Ele ia passando ali e o Luiz Torres, o João Torres, né, estava fotografando, né? Aí ele parou e perguntou, por que estava fotografando? Vamos fazer alguma coisa aqui? Não, é porque vamos derrubar o dia à noite. Já estava com uma dinamite para implodir. Ele disse, como é a história? Ele disse, é um grupo que vai ser um supermercado, etc. Aí ele ligou para mim. Aí ele disse, eu passei agora lá e juntou o carro fotográfico. Aí contou a história. Eu disse, Rafael, o que é que a gente faz? Ele disse, vamos acionar a Associação dos Artistas e vamos cair em campo. E a gente, na mesma hora, telefonou para todo mundo e reuniu e começou. Nós entramos, então, com um pedido de tombamento na Fundar. O João Melo conseguiu parar, foi no governo de João Lira até. Então, parou a obra, fecharam os portões e começou com um pedido de tombamento. Só que a gente deu entrada e não sabia que precisava acompanhar o processo. Deu entrada e pensou que estava resolvido. Está guardado, está protegido. Está protegido. Então, daí há uns anos, estourou novamente. Vamos derrubar. Já era Valmiré que era trabalhado na pedidura. Já foi, já coube a Valmiré procurar a data do pedido de tombamento, que ele não tinha arquivado nada. Só fez pedir o, solicitar o pedido. E não, solicitar o pedido. Só fez, solicitar a Fundar, o tombamento. Aí Valmiré foi procurar em jornal, em todo o campo, localizar a data para começar tudo de novo. Vamos usar a Fundar. Em 1991 foi o seu pedido original e nove anos depois, em 2000, nova tentativa de demolição. Então, já imaginou se deixássemos do lado Forte do Brum, Forte das Cinco Pontas, Faculdade de Direito. Eu acho assim, se hoje, hoje a catedral não teria sido destruída, se nós estivéssemos agindo dessa maneira. Mas naquela época, nós éramos jovens. É, em 64. Em 64, 20 anos. Não tinha esse sentimento tão grande de preservação. A gente deixou que a catedral fosse destruída. Mas hoje, certamente, não aconteceria isso. Certamente não, certamente não. E às vezes falta um sentimento. Você pega, por exemplo, na Grécia Antiga, você pega Roma. Mesmo naquela área que as pessoas poderiam estar querendo trazer o moderno, mas desde cedo, dois mil anos atrás, sempre se preservou. Mesmo quando ia se construir um novo, aterravam, mas deixavam o antigo preservado. Eu vi, essa semana passada, uma cidade na Europa que está sendo ameaçada pelas águas, não sei se é do Mar, se é do Rio. Então, estão transportando a cidade toda, toda, no mesmo traçado urbanístico, estão transportando para outro local seguro. Eu digo, meu Deus, aqui derrubou tudo, não é? Não quero nem saber. Houve um prédio da Rua da Matriz, que quando se pensou em criar a lei de proteção, de madrugada, derrubaram a fachada de madrugada. É, isso não pode realmente acontecer. Olha, nós voltaremos daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre cultura aqui no seu programa Opinião. Aguarda só um pouquinho. Aguarda só um pouquinho.